Oi! É isso aí galera, estamos ao vivo, KM2 para o Brasil, Corolla 1.8, ia falar dos bandos zero, 1.8, esse aqui é o SEG, 35.4, estou aqui com o meu amigo, deixa eu pegar aqui o telefone para mostrar, o Josué, é o Josué, beleza? Computador de bordo ali está falando 19, mas eu não vou me basear por ele não, 35.4 rodado, ar-condicionado ligado, certo? Aí ó, ar-condicionado ligado, o posto é aquele ali ó, posto Petrobras, 222 Avenida do Taboão, eu não ganho nada para vir aqui fazer esse teste neles aí, eles não me oferecem nada, é só porque eu venho fazer teste aqui mesmo, que é um posto confiável, esse posto aí tem 47 anos aí nesse lugar, a Ford é logo aqui atrás, era né? Então a Ford abastecia aí também, todo mundo abastecia aí, e agora a gente vai saber né? Rodamos 35.4, o nosso teste foi feito na estrada, certo Josué? Certo. E estamos com a expectativa boa e o coração está a mil por hora né? E aí, está ansioso? Vixe Maria! Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai, tem que dar né? Com certeza. É isso aí, está acompanhando direto os vídeos né? Aí eu vou te dar aqui agora, que é você que vai filmar agora aí, porque vai abrir esse farol já já, eu vou virar o carro lá, na mesma posição, nós vamos colocar na mesma bomba, tem até um carro lá na bomba lá, ele vai entrar por ali ó, então como é que é feito o teste galera? Manda abastecer, velocidade média, né? Para ficar o tanque bem cheio ali, volta no posto, volta no posto e manda abastecer na mesma bomba, de 30, de 25 a 30 quilômetros, já dá para fazer um teste já, e você pode testar sem medo. Vou entrar aqui, eu já fiz outro teste desse aqui, meu amigo Roberto, do Corolla Branco, Você viu o Corolla Branco lá, 2.0? Não, o dele acho que é 2.0, que é 2017 né? Sim, sim. Aquele carro 2017, aquele carro ele deu uma economia boa, ele deu 17, e ele falou para mim que está fazendo 13 na cidade, não sei se isso aqui vai fazer isso, ah porque lá também é o câmbio multi-drive né? É. Lembrando, que é aquele câmbio bom, de 7 marchas, coisa e tal. Ah meu filho, libera esse carro aí, que eu quero encostar aí. Ah, está passando o cartão ali, vou encostar ali já já, valor do aparelho 1.200 reais, parcela aí ó, 5 vezes, pagamento à vista 1.000 reais, e o José, você já pagou? Ainda não. Só vai pagar depois que vê o resultado, né? Depois que vê o resultado, com certeza. E os camaradas não conhecem o sistema, ficam com medo de vir, pode vir sem medo, não é não? Pode vir sem medo, que sucesso garantido. Você perguntou lá no clube do... Corolla. No clube do Corolla? Se alguém conhecia? Se alguém conhecia e ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. Mas agora vai conhecer. É, agora vai conhecer. Opa, deu minha hora ali já. Ah meu filho, vou querer entrar ali. Que milagre. Aí ó, no bico 20 aqui, nós vamos descer lá, porque não vai dar nem tempo de você ver, vai desarmar na hora. Ó, vou mostrar aqui pra você de novo aqui ó. Ó, 35.5. Vou desligar aqui. O tancão tá cheio, o ponteiro nem se mexeu. E vamos pra nossa realidade aqui, né? Desarmar aqui. E vamos ver o que vai dar isso aí. Falar pro meu amigo colocar aqui no segundo estágio. E a hora que desarmar, desarmou. Acho que eu vou ficar aqui desse lado aqui. Que eu vou mostrar a bomba, né? Corolla. Que ano que é esse carro aqui mesmo? 2008, modelo. Modelo 2009, flex, né? Flex. Bom demais. Ó aí, Cícero. KM2 Brasil, toma aqui coração a mil, hein? Esperando aqui o resultado. Vamos ver. Se o menino vier atender nós aqui. Vamos ver, ó. Colocar aqui no bico 20. Esperando o rapazinho aqui, já era. Já, você pode levar esse aqui? Você coloca no segundo estágio, tá? Vai zerar, galera, ó. Zerou. Segundo estágio da bomba. Desarmar, parar, parou. Aí, ó. Opa. 2 e 11. E aí? Bom, hein? Está feliz? Estimaria. Aham. O que é o Yuri, né? Isso. Você já viu. Você vai passar esse carro aqui todo dia, sabe? Não, sim. Corolla, 1.8. A gente rodou 35.5. Vamos lá no riacho e voltamos. Olha aí. Lá no... Lá no... Não, tem mais. Tem mais de 15, né? Não, tem mais. Lá no computador de bola está marcando 20. E ele não bate. Mas você já viu marcar 20 lá? É KM2 para o Brasil, sabe o que é isso? É o Brasil. KM2 é uma tecnologia, ó. Aparelho de economia. Eu uso esse posto aqui, eu falo uso para testar, porque a gasolina de vocês aqui é confiável. Não, é boa. Muito boa, ó. Obrigado pelo atendimento. Obrigada, que é isso. Eu estou mandando a galera aí, viu? Não, pode fazer. Como é o nome do dono desse posto aqui? É o Nelsinho. É o Nelsinho. Ô, Nelsinho, valeu, hein? Obrigado mesmo. Faça propaganda porque é coisa boa. Pode mandar, pode mandar. É show de bola. Posto BR 222, Avenida Otabuão, certo? Avenida Otabuão. Nas bombas aqui não tem endereço, não? Não, não tem. Mas o avião não tem. Mas a avenida está bom, né? A avenida está bom. Do lado do Carrefour, frente ao Rabiris, a avenida está bom. É 47 anos aqui, o menino falou, né? É, por aí. Bom demais. E você já está trabalhando há quanto tempo aqui já? Há 4 anos. 4 anos. O outro rapaz que eu falei ali, ele já estava há 11 anos. E ele falou que esse posto nunca fechou. Não, não. Tem outro que trabalha há 36. Bom demais. Deus abençoe. Obrigado. Leve seu carro agora, que agora eu não quero levar, não. É a KM2 Brasil, está mal vivo, viu? Está mal vivo. Vocês estão brincando comigo. Cadê? Faz viralizar esse vídeo aí agora. Agora que vocês têm que fazer viralizar. Cadê os perseguidores? Vem, perseguidor. E aí? Lembrando, carro cheio, né? Carro cheio. Quatro pessoas. Quatro pessoas. Eu vi quando passavam em umas valetas ali, ele até raspava um engate. Sim, sim. Bom demais. Agora eu vou a forra. É KM2 para o Brasil. Ô, meu amigo, Josué. Você falou que você é de qual cidade mesmo? Mirandópolis. É, Mirandópolis. Ah, eu pensei que era cartão e ia pegando, né? Obrigado, obrigado. Falou, Yuri, até os abençoe. Aqui você vai vir aqui, tá? Mirandópolis, ele é divisa com o Mato Grosso do Sul. Divisa com o Mato Grosso do Sul. Você rodou 600km? 600km. Vê que veio. Opa. Falou, vou na fé. Na fé. Estava acompanhando. Acompanhando, meu irmão que tinha me falado do sistema. Seu irmão que viu e nem sabe o que é. Viu, achou interessante, passou para mim. E eu comecei a acompanhar os vídeos. E falei, vou arriscar e vou testar para ver se é bom mesmo. Só vindo aqui para saber, né? Só tenho certeza quem arrisca, né? É. Ó, gente, não é um trabalho feito em 15 minutos, certo? Não, não. É bem criterioso, demora, demora. O negócio é certo, mas aí, para mim fazer um vídeo ao vivo, que agora, né, eu estou roteando a internet do meu amigo aqui, e o pessoal fala, como é que um cara desse não tem a internet? É problema de internet, Fih, configuração do telefone. Pode ir reta. Você vai entrar, vem aqui, para não sair do trânsito do farol. Zera aí o piloto automático. Você vê, ele veio fazendo 18, ó. Olha lá. Não, não, piloto automático, não, perdão. Computador de bordo. Computador de bordo. Veio fazendo 18, tá bom para você. É KM2 para o Brasil. Todo mundo que tem Corolla, meu amigo, tem que vir colocar esse sistema, porque o negócio é maravilhoso. Agora vai voltar 600 quilômetros, né? Vou marcar também. Marca lá. E depois vou mandar para ver quanto fez. Aí se eu depois conseguir fazer um vídeo, me manda depois. Depois. Aqui, ó. Porque os perseguidores ficam assim, vamos ver, vamos ver daqui a uns dias. É KM2 para o Brasil. Todo dia tem carro fazendo. E Corolla vai passar os tux, hein? Ou isso que eu estou te falando. Tem bastante tux feita, mas o Corolla vai passar as tux, gente. Você se prepara. Perdoa a força do seu carro? Nem um pouco. Parece que aumentou. Até aumenta, né? Então fala para aquele pessoal lá do grupo lá, que você vai mandar esse vídeo para o grupo. Vou compartilhar esse vídeo lá no grupo. Como é o nome do grupo lá? Clube Corolla São Paulo. SP. Ah, tá. Porque tem o clube oficial, né? Sim, sim. Tem vários grupos lá. Mas o pessoal de grupo não acredita no aparelho. Eles falam assim que não existe milagre, não existe fórmula mágica. Foi o que falaram para mim. E aí? Assim, milagre, milagre, não existe. Não tem mesmo. Não existe mesmo, não. Para isso aqui, não. É um sistema bem feito e que funciona. Que dá certo. Estou continuando com esse vídeo, Júlio, também. É, vou compartilhar. Estou em três grupos dos Corolla. Vou compartilhar nos três. Pode compartilhar. Então, quem não tem, está perdendo. Eu só vou te falar uma coisa. O conhecimento de ontem não vale mais para hoje. Então, assim, o que você acha que dá certo, talvez parou de dar certo. O que dá certo hoje é outra coisa. O camarada chegou lá e falou assim, é, o cara falou, aqui, esquerda, falou que a oficina é boca de porco, mas ele não sabe o que tem dentro da cabeça dele. É uma verdade isso aí, né? É uma verdade isso aí. É isso mesmo. E aí, galera, KM2 Brasil, eu quero dar apoio para as pessoas que têm seus empreendimentos aí, que empreendem para fazer as coisas, só para te falar uma coisa. O nosso país está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso. Vamos bater em cima disso aí. É sucesso. Devia estar escrito ali, ó, ordem, progresso e sucesso. Que é o resultado. Entendeu? É o resultado. Quem fizer as coisas certas, vai dar certo. O pessoal fala que o golpe está aí. Está aí o golpe? Está. E eu caí, eu caí no golpe. Você caiu no golpe. Caí, gostei. Ah, eu estou vendo? Então, para você ver, ó. Tem golpe que a gente cai e gosta. Tem que cair e cai menos duas ou três vezes. É que a gente está aqui brincando, né? Mas, na real, não tem golpe nenhum, não. Não tem nada de golpe, gente. Porque eu vou até consertar isso que a gente está falando aqui, porque o povo vai pegar essa fala minha e vai usar isso aí contra mim mesmo. Mas não tem maracutaia, é tudo feito ali. A pessoa vê, acompanha o trabalho. O bom é isso, né? A pessoa vê e acompanha do início ao fim. Pois é. Então, sabe o que está sendo feito. É. Vamos lá. KM2 Brasil, vou responder a turma aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, Cícero, meu amigo Cícero estava lá. Ele deve estar vibrando lá na dessa. Ela sabe que Deus, o nosso Deus não deixa a gente envergonhado. É, KM2 para o Brasil. O Max Leiguerra, KM2, só para São Paulo? Não, é para o Brasil. Tem gente vindo de todo o estado. Tem gente vindo de Tocantins, de Goiânia, do Pará. Tem gente vindo de tudo quanto é lugar. É que nós estamos numa pandemia, certo? E a gente não tem condição de viajar. Então, gente, tem coisa que a gente precisa se enquadrar, né? Eu gostava de estar viajando mesmo para lá e para cá de avião toda hora, como eu estava. Mas tivemos que parar. E aí fizemos aqui um sistema em São Paulo e o pessoal está vindo. KM2 para o Brasil. Tem gente que fala que é KM2 só para São Paulo. Mas pode vir em São Paulo que tem KM2 também. É, deixa eu ver aqui. O Valderir Souza, agenda para me colocar na estrada 2016. É só entrar em contato aí, 011-957-08-7471 via WhatsApp. É o Watson, Xavier. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. O Max Leiguerra aqui. Só vejo em São Paulo. Não tem aqui em Goiânia. Me passa o contato de vocês. Vai ter em Goiânia em breve. Mas se você quiser vir aqui em São Paulo, pode vir. O Zico Pontes. Quando você vem para o Rio de Janeiro. Rapaz, para o Rio de Janeiro. Vai demorar um pouco, viu? Deixa eu ver aqui. O Roberto. O Robertão. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Daniele Nathalie. Opa! Ela disse opa. KM2 para o Brasil. Bom demais. No Sandero 2012 1.6. 16 válvulas. Tem aplicação? Tem sim, senhora. Pode vir aqui. Tem sim. Pode vir que tem. Tem resultado bom. Aliás, galera. Isso é esquerda e direita, tá? Tá. Aliás, galera. Os carros que vocês quiserem saber se a gente faz. Coloca aí. KM2, por exemplo. Você me perguntou do Fiesta Sedan, né? Sim. Coloca aí. KM2 Fiesta Sedan. Aí vai aparecer os vídeos que tem. Se não aparecer o vídeo, tem que procurar isso. Porque tem muito vídeo aí. Então, o próprio YouTube mesmo, ele já está jogando os vídeos para cima. Aqui. E eu não estou postando muito vídeo no YouTube, porque é muito vídeo no Facebook e tal. E o pessoal fica me perturbando muito e eu estou dando tempo lá no YouTube. Mas logo, logo vai ter vídeo lá também. O Sérgio Nascimento, quando tiver para diesel, para linha de caminhões pesados, avisa. Ah, vai ter. Você vai ver. Você vai ver. Eu estou falando para o meu amigo aqui, Josué. Quando tiver para o diesel, vai ser um estouro nesse Brasil aqui. Aí, ó. O meu irmão ainda está com o caminhão lá, só esperando. Aí os caras vão falar assim. Pois é, né? Aquela oficina boca de porco. Cadê? É, menino. Você fica esperando. Esquerda. E fora que ainda tem a lavagem para a Ju, né? Ah, sim. A lavagem para a Ju. Eu pensei que você nem ia querer mais a lavagem para a Ju, do tanto tempo que demorou. Você veio mais por causa da lavagem, né? Por causa da lavagem. Porque a minha você não estava nem ligando, né? Mas por causa da lavagem. Ah, bom demais, hein? Para a Ju, para a Jumento, ninguém botar a desejo. Aí, ó. Está vendo? É para a Jumento, porque tem uns Jumentos, sabia? É. É, tem uns Jumentos aí. Tem uns canais no YouTube aí e fica falando umas coisas e tal. Mas eles não vêm aqui testar carro com nós. Aqui lá, de direita. Pode vir, meu amigo. Pode vir que nós estamos preparados. É isso aí. É KM2 para o Brasil. Sérgio Nascimento está abrindo franquias em breve. Aguarde. Em breve. Vamos fazer as coisas com ordem e decência. Tudo o seu tempo, certinho. O Afonso Fehr. Na CR-V dá para fazer 2.0? Dá. Dá sim. Inclusive a CR-V de 2011 em diante é as melhores que tem para fazer. O Nenusson. Faz Audi? Faz. Faz Audi? Faz Audi, sim. Leandro Roberto. Tem um Corolla 2.0 2012. E estou querendo fazer. Sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Você que vai responder essa daí. Eu não vou responder. É. Ó. Ele tem um Corolla 2.0 2012. Ele é de Nova Friburgo e está querendo fazer. O que você vai falar para ele? Pode vir. Pode vir fazer logo. É que é. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Essa gasolina aí, ó. Deve estar por baixo. Uns 6,50 reais. Rio de Janeiro. Indo interior ainda? É. Onde mais? Os caras que vêm da cidade pequena não sabem o maçã. Você te dá cidade grande, né? Mete a cara, rapaz. Senão eles não param, não. É, é, é. Eu estou percebendo isso mesmo. Vem cá que pensa. Que é que o povo para, dá bom dia. Ó. Aqui, se você tivesse imbicado, ele tinha parado. Mas o problema é confiar, né? É. Pode imbicar que ele vai parar. É que assim, se você não imbicar, ele vai ficar assim. Esse cara só vai sair daí amanhã. É KM2 para o Brasil, galera. Fiz um vídeo ao vivo lá. Faça viralizar esse vídeo aí, gente. Me ajuda aí. Compartilha com todo mundo que você conhece que tem Corolla. E pode mandar o cara vir. Deixa eu ver aqui. E o Everaldo Martins, CR-V 2010. Tem como colocar? Você falou que os melhores seriam 2011. Sim. 2011 ele tem o melhor resultado. Quanto mais novo o carro, melhor o resultado. Porque a tecnologia já é um pouco mais avançada. Ali, tá? Beleza. E aí, o carro não está se arrastando, não? Não, não. Bom demais? Está bom demais. Entra à direita aí. KM2 para o Brasil. Saiu um Vectrão daqui hoje fazendo mais de 10,5 Vecta 97. Do Henrique. Você viu lá, né? Você tinha ido almoçar e eu saí para testar com ele. Ele saiu daqui feliz da vida. Porque ele estava embaseando que ia fazer uns 9, 9,5. Como ele falou? Um 10,5 nós chegamos lá e não tinha acabado a gasolina. Aí você vai entrar aí, tá? Beleza, galera? Ó, compartilha esse vídeo, dá um like. Eu quero agradecer a todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho. Pessoal que sabe o que é o KM2. Me ajuda a divulgar aí. Compartilha esse vídeo. E vamos que vamos. É KM2 para o Brasil. Eu só tenho uma coisa a dizer. Vídeo todo dia. Carro, todo dia, está lá no aparelho. Então não tem jeito. Ninguém vai segurar o KM2. Só tem uma coisa que vai segurar o KM2. E não está aqui na terra. Hã? É isso mesmo. Você entendeu, né? Entendeu. Você entendeu, né? É porque, de onde veio, volta. Deus abençoe a KM2 para o Brasil. Um abração a todos aí. Fiquem na paz. Valeu. Tchau. Tchau.